Principais fatores de rugas no nosso corpo. Primeiro a idade, né? Após os 40 anos, você falou que tem 48, esse processo é muito mais acelerado pelo fator natural do envelhecimento da nossa pele, do nosso corpo. Segundo fator, ressecamento, gente. Aí começa, quando a pele fica muito ressecada, ela começa a craquelar, o que provoca aceleração ainda mais das rugas. Terceiro fator, falta do colágeno. Após os 20 anos, como eu sempre digo, a gente perde 1% do colágeno no nosso corpo. Daí a necessidade de repor. E quando o problema é nos braços, a flacidez também acelera esse processo. Daí a necessidade de você fazer uma atividade física pra que esse processo seja amenizado. Pra o ressecamento, eu vou dar uma dica bem baratinho pra você e pra vocês que estão me assistindo, que é o óleo de girassol, gente. É maravilhoso, barato. Quem tem pele muito ressecada, principalmente nos braços, como eu tenho, ele vai dar uma hidratação profunda. Então você vai passar todas as noites, vai aproveitar e fazer uma massagem, uma drenagem no próprio braço. Vai fazer academia, se não estiver fazendo exercícios localizados para o braço. Vai repor um colágeno, se puder. E também, gente, tomar água, né? A gente vai ficando mais velha e vai ficando menos hidratado, ou seja, mais desidratado ainda. Então um litro e meio de água por dia, você tem que tomar esse cuidado em tomar. Pro pescoço, meu bem, eu vou dar essa dica pra você de exercício. Eu sou mais adepta da massagem, mas eu trago alguns exercícios. O único que eu faço pro pescoço é esse aqui, ó. Eu abaixo e levanto 30 vezes todos os dias. Na hora, principalmente a noite, que eu tenho mais tempo. Massagem, meu amor, melhores massagens pro pescoço. Gente, o pescoço é onde mostra a nossa idade, né? Como eu sempre digo. E existem procedimentos muito caros, mas mesmo esses procedimentos, ainda não resolvem 100% não, porque o pescoço é muito difícil de tratar. Por isso que eu, mesmo aos 52 anos, não tendo acesso aos tratamentos caros, né? E são os invasivos, eu recorro às massagens. Principalmente essa daqui, meu bem, ó. Onde você pega as mãos, faz todas as noites, dá uma drenada, né? Bem leve pra drenar. E aqui, ó, sempre pra trás. Essas aqui são as melhores massagens pro pescoço. Pra mão, pras mãos, essa semana eu estou trazendo muitas dicas boas pra você rejuvenescer a mão. Ontem foi pra esfoliar e hidratar. E a próxima vai ser pra ajudar mais ainda do clareamento. Deixe seu comentário se vocês gostaram e se querem mais. Beijo e um bom estudo.